Cabeça pra cima Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Sempre muito bom estar aqui com você, podendo falar de temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssima obrigada pela sua companhia aqui com a gente. É muito gostoso poder estar com você, porque é assim que eu me sinto. Como se eu estivesse aí, do seu ladinho, no sofá da sua sala, assistindo Cabeça pra Cima, participando dele e refletindo sobre temas relevantes. Gostoso demais. Esse sentimento, ele vem porque você tem interagido conosco, mandado a sua opinião, é compartilhado as suas ideias e confirmado que a gente chega até aí e que pode influenciar e que tem abençoado a sua vida. Continue mandando seus temas, suas sugestões e suas opiniões. Isso nos ajuda, nos fortalece e nos dá o senso, essa percepção do caminho que efetivamente devemos seguir pra poder estar com você e abençoar a sua vida. Olha, e tudo que a gente faz aqui, a gente não faz sozinho, não. Nós temos um grupo de pessoas que são fundamentais pra que nós possamos chegar na sua casa 24 horas por dia, sete dias por semana, com o sinal da nossa televisão. São os nossos semeadores de boas novas. Pessoas que já perceberam que o que a gente faz aqui não é apenas televisão, não é apenas entretenimento. A gente tá aqui pra divulgar Jesus, pra falar do amor de Jesus. Por isso que eles oram pelas boas novas, é por isso que eles contribuem financeiramente pra nos ajudar a atingir os nossos objetivos. Querido semeador, que o Senhor te abençoe e te guarde. Essa é a nossa oração diária por cada um de vocês, pra que ele possa manter acesa essa chama de semear no reino de Deus e de continuar proclamando as boas novas de Cristo pra toda criatura, como ele mesmo nos ordenou. Cabeça pra cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema que merece a nossa reflexão, porque faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. Nós vivemos num tempo em que não tem como negar e não adianta, querendo ou não, a gente percebe que as novas tecnologias, elas entram na nossa vida, elas fazem parte da nossa vida, influenciando o nosso olhar, influenciando a nossa visão, influenciando os nossos hábitos, influenciando o nosso comportamento no dia a dia, com um volume imenso de informações que nem sempre a gente consegue lidar com elas. Quando a gente pensa no contexto das nossas igrejas, instituições de ensino religioso ou de proclamação da palavra de Deus, e a gente pensa nessa realidade, a gente vai ver que ela também se aplica. As igrejas, elas fazem parte desse mesmo contexto, também são influenciadas pelas tecnologias existentes. Você já viu cultos sendo modificados na sua forma de apresentação? A nossa participação, que muitas vezes já não é mais indo à igreja, ao templo, mas participando de casa através da internet. Formas diferentes, mudança de comportamento. Isso nos coloca diante de uma realidade, diante de um enorme desafio, do qual nós não podemos fugir, que é como fazer para garantir o ensino da palavra, a proclamação do evangelho e o fortalecimento da nossa fé em tempos como os tempos atuais, com tantas formas diferentes, com tanta influência de tantas pessoas e com tantas novas tecnologias. É sobre isso que a gente vai conversar e refletir no Cabeça para Cima de hoje. Teologia e o futuro é o nosso tema. Começamos com o nosso informativo. A teologia está se transformando. Por exemplo, as igrejas estão se preparando para a inclusão digital. O uso da tecnologia em benefício das estratégias de evangelização, principalmente com o foco nos jovens. A crescente informatização das mais diversas atividades transforma a tecnologia em uma área cada vez mais relevante no mundo cristão. Um estudo divulgado pelo Hetford Seminary revela que o uso da tecnologia já faz parte de muitas comunidades religiosas de hoje. O relatório descobriu que os cristãos evangélicos são o grupo mais aberto para isso. Recentemente, a Liberty University decidiu fazer a transmissão de um dos seus cultos pelo Facebook e teve cerca de 40 mil pessoas conectadas e interagindo umas com as outras. Uma outra tendência dentro das igrejas é o uso das células. Um grupo de pessoas que se reúne semanalmente nas casas para adorar o Senhor. Ao contrário do que acontece na igreja, uma célula não precisa de um salão ou um templo para se reunir. É necessário um local, uma casa disponível, aconchegante, onde se possa contar com o mínimo de silêncio e privacidade. Pois é, né? Você está vendo aí o desafio das novas tecnologias, mas a gente tem que falar além das tecnologias, né? O desafio do volume de informação que chega no dia a dia a cada um de nós. A possibilidade de acesso a essa informação que faz com que se possa questionar o que é positivo, tudo o que é dito, tudo o que é colocado. A grande questão é qual é a minha fonte, onde é que eu estou pesquisando, onde é que eu estou buscando? Será que essa fonte, ela é capaz de me trazer a informação adequada, a informação correta? Um desafio que fica aí na nossa frente, falar sobre essas questões, identificar como nos prepararmos para depurar tudo o que chega até a gente. O Cabeça para Cima de hoje, a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre a teologia e o futuro, né? Como fica tudo isso, todo esse conjunto de informações diante dos desafios da nossa realidade hoje. Para falar sobre o tema, não podia ser diferente. Recebo aqui no estúdio Francisco Nery, ele que é pastor e coordenador de ensino religioso da Ordem dos Ministros Evangélicos. Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço a sua oportunidade, saúdo a todos aqui, com a paz do Senhor. Muito bom estar contigo, Celeste, Nilson, nosso amigo. E estar aqui novamente no programa, né? Já estava sentindo falta de participar dessa conversa tão importante, né? De um tema tão oportuno para os nossos telespectadores. Eu acho essa reflexão extremamente urgente para os nossos dias. Bacana, bacana, Francisco. Muito obrigada mesmo por você ter dispensado tempo para estar aqui com a gente hoje. É um prazer, é sempre um prazer. E completa o nosso time de hoje, o Nilson Santos. Vocês também já o conhecem, professores de teologia, de história. Muito obrigada, uma delícia ter você aqui, Nilson. Graças a paz, eu que agradeço. É sempre um privilégio, uma alegria muito grande estar aqui de volta ao programa. Poder participar de um tema tão importante como esse. E também na companhia de pessoas tão amigáveis. Aprender um pouquinho aqui com o pastor Francisco Nery. Certamente vou ficar aprendendo mais do que falando hoje. Gente, vocês até estão aí validando a importância da gente falar sobre esse tema. Mas a gente vive num tempo onde as informações, elas nos bombardeiam, né? Elas chegam de uma forma assim, você não precisa procurar, chegam e cada um diz o que quer. A gente não tem muito crivo. Quando a gente começa a pensar nas mídias sociais, por exemplo, né? Toda hora você está lá e você é confrontado com informações que às vezes você nem sabe de onde vêm. E aí a gente, sem um critério de análise, compartilha, põe para, manda para frente, aquela coisa toda. E aí a gente pega esse contexto todo e começa a pensar no evangelho, né? Na divulgação do evangelho, na palavra de Deus. A gente tem a Bíblia, um livro que é talvez o mais antigo, né? Da humanidade será, acho que por aí. Francisco confia, mas já já, você é mais antigo. Mas é o livro mais lido da humanidade, um livro que apesar de ter tanto tempo, ele é absolutamente atual. Corre risco? Será que a Bíblia, ela vai conseguir se manter atual também para tempos futuros, diante dessa realidade tecnológica que a gente vive? Essa questão, antes de falar sobre essa questão da antiguidade da escritura, essa questão de a gente passar para frente informações sem fazer análise, Facebook é muito bom para isso, né? Eu mesmo já tive esse problema de compartilhar algo e a gente às vezes confia na pessoa que colocou ali determinada informação, você confia na pessoa no sentido de que, ah, uma pessoa séria, uma pessoa que geralmente analisa e tal. E a gente compartilha, às vezes essa pessoa também confiou num terceiro e quando você coloca e compartilha, alguém faz uma crítica e diz, olha, essa informação não é verdadeira. Aconteceu isso uma vez comigo e eu parei de compartilhar sem fazer uma análise realmente da fonte. Porque na internet o que mais tem é a foto de um personagem com uma frase e às vezes aquela pessoa não falou nada daquilo ali, mas a informação é veiculada como se fosse daquele personagem para poder ganhar crédito. Isso é muito complicado, né? E eu sou só complementando, porque às vezes a gente nem entra muito no mérito do que está sendo dito, a gente acha bonitinho, né? Puxa, bacana, paf, te manda para frente. E aí, caraca, a gente está mandando para frente um negócio que, se a gente pensasse um pouquinho, não mandaria. Verdade. Com relação a essa questão, por exemplo, da Bíblia, do significado dela, da contextualização dela para os nossos dias e para o futuro, é interessante que no passado já foi questionado, principalmente com relação à ciência, o conhecimento científico, um filósofo chamado Auguste Conte, ele disse que a ciência ia pôr um fim nesse estágio da religião. Ele divide a humanidade em três etapas, né? Ele dividia na etapa mitológica, que tudo era explicado através do mito, depois a filosófica e a ciência daria resposta para todas as coisas. E ele morreu, né? E a religião continua exercendo grande influência na sociedade. As pessoas continuam místicas, independente de serem cristãs, independente da religião, mas a profecia, entre aspas, dele não aconteceu. Voltaire também, né? Que ele também falava que a ciência ia colocar um fim na religião e hoje, né, a casa de Voltaire é uma sociedade bíblica. A sociedade bíblica da França. Então, é bem interessante essa questão. E é interessante a gente poder ver que, cada vez mais, a ciência confirma, né, vem provar que o que está dito na Bíblia é verdade, né? É daquele jeito. Até a abordagem dele é extremamente interessante, porque na apresentação do programa você utilizou uma frase que eu gostei muito, que é a igreja, ela tem que ser entendida como um organismo social, que recebe as influências da sociedade que está inserida naquele tempo, que foi a abordagem dele. Ou seja, a cada geração, a igreja enfrenta suas próprias peculiaridades na difusão da verdade eterna, que é o Cristo. Ou seja, o Evangelho eterno, o livro eterno, a cada geração, ele enfrenta dificuldades na sua divulgação, na forma da pedagogia daquele conhecimento. Então, a gente pensar isso é extremamente oportuno. A nossa geração, enfrentando esses paradigmas resultantes dessas mídias sociais, a cibercultura, né, do Pierre Lévy, o virtual e o real, como a igreja está se inserindo nesse contexto, deslocamento, essa é uma discussão extremamente oportuna. E, além desse caráter sociológico, tem o caráter também da epistemologia, da teoria do conhecimento. Porque o conhecimento, nós costumamos, de uma maneira bem resumida, existe a informação, o conhecimento e a sabedoria. Então, hoje, dada a instantaneidade dessas informações, você não tem o período da reflexão, você não tem o período da maturação daquele conhecimento, principalmente o conhecimento de natureza religiosa. Então, Nilson aqui, que pode falar dos mosteiros, do conhecimento contemplativo. Então, o Evangelho tem essa necessidade. Então, essa necessidade de estar instantaneamente plugado, digamos assim, interconectado, traz sofisticações, é dialético, sempre sofisticações no acesso à informação, ele vai se aprofundar na questão do ensino à distância, ferramentas maravilhosas que você tem para angariar o seu conhecimento, mas você também não pode acreditar que só isso seria a solução para todos os problemas educacionais. Existem aspectos que é você buscar as verdadeiras fontes de informação, do aula de metodologia científica, TCC, você enfrenta isso. Quais são as fontes? Quais são os sites? Onde você vai buscar isso? Somente quando você tem uma formação mais densa, que requer tempo, que requer análise, que requer reflexão, é que você vai gerar uma maturidade. A maturidade, principalmente a maturidade intelectual, ela não é conquistada num passe de mágica. É isso aí, é isso aí. E eu acho, assim, da maior importância, né? E quando a gente chama aqui e quer conversar sobre esse tema, na verdade, hipótese alguma, a gente está trazendo nenhuma crítica. O propósito é trazer nenhuma crítica, assim, puramente negativa à questão da tecnologia. Mas é muito mais a gente chamar a atenção para pontos positivos e pontos negativos, né? Onde que a gente tem o excesso dessa história e como que a gente não pode deixar de usá-la em prol da contínua propagação do Evangelho. Porque toda geração faz uso da tecnologia que está disponível, né? Aquela geração. Então, assim, você pode usar para uma coisa bem interessante, trazendo até para a questão do culto, né? Que foi falada ali na abertura, né? O que que seria inovação que a igreja não deveria abraçar? O que que pode, o que que não pode, né? Porque, assim, por exemplo, lá no século XVI, XVII, os reformadores dentro da reforma protestante, eles definem uma coisa muito interessante, né? O que que é o culto cristão, né? O encontro de Deus com o seu povo. E o que que tem que ter no culto, né? Eles chamam de elemento de culto. O que que faz do culto de fato um culto? São aquilo que nós colocamos como elementos de culto. É a oração, é a pregação da palavra, são os cânticos, né? Os sacramentos, quando é oportuno, a ceia, o batismo. Isso faz parte, né? Do essencial no culto. E existe aquilo que eles chamaram de circunstâncias, né? Que são aquelas coisas que elas não estão prescritas na Bíblia, mas elas realçam os elementos do culto. Para ficar muito claro, assim, para o nosso telespectador. Por exemplo, o que que é um elemento de culto? Uma oração é um elemento de culto, mas o microfone, ele não é elemento de culto, mas ele vai realçar a voz, permitindo que todos que estejam dentro de um templo consigam ouvir. Por exemplo, uma guitarra não é um elemento de culto. Pode ter muito bem um culto sem guitarra, sem baixo, sem bateria, mas quando você coloca esses instrumentos, eles realçam aquela canção. Uma outra questão, o data show. Existem igrejas que têm sua liturgia escrita, né? Geralmente, igrejas batistas, metodistas, prebiterianas, às vezes vem um boletim com uma liturgia, com uma ordem do culto. A igreja pode usar essa ordem no próprio data show, não necessariamente em pressa. Então, são circunstâncias que você utiliza para exatamente otimizar o culto. É um recurso didático que vai facilitar a percepção, a aprendizagem, a atenção, essa questão toda. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta. Eu queria saber de vocês, dentro dessas questões que a gente está colocando, primeiro, o jovem é o mais atingido, o mais afetado nesse momento, por esse contexto das novas tecnologias, da velocidade da informação? Precisamos trazê-lo para o ponto da sabedoria, de uso da informação e da... Qual é a outra? Informação, conhecimento e sabedoria. Sabedoria, né? Para usar o conhecimento, para usar a informação, porque tem essa história, né? E eu queria também saber de vocês, o que vocês acham dessa história da gente usar, levar a Bíblia no smartphone para a igreja. Isso é bacana, isso atrapalha, isso interfere na nossa espiritualidade, na nossa possibilidade de aprofundamento do conhecimento da palavra? Próximo bloco, intervalo. É, isso aí eu vou... Isso aí, gente, num debate, assim, super bacana, que eu acho que pode ser muito bacana para você também, que é a gente poder pensar, né? No mundo atual, diante das nossas... Dos nossos desafios de informação, volume de informação, de novas tecnologias, como a gente usar tudo isso em prol de uma melhor divulgação do Evangelho de Cristo? Como usar tudo isso para cumprir o id e pregai de Jesus, né? Garantindo e mantendo o interesse, especialmente, eu vou dizer especialmente dos nossos jovens, já talvez antecipando aí uma tendência da minha opinião, né? Os jovens, eles são os mais impactados nesse tempo, pela essa questão, né? Na retenção do conhecimento, na influência da mensagem. Eles são os mais impactados nesse contexto, no tempo atual? É assim, eu acho que, certamente, eles já nascem dentro desse contexto de tecnologia. Talvez os mais impactados somos nós que temos dificuldade de lidar com ela, né? Eu acho que é tudo muito bom. A tecnologia, ela, por exemplo, quem estuda teologia hoje tem muitos recursos, né? Você consegue acessar uma Bíblia, por exemplo, interlinear com o grego, com o hebraico, já com a tradução, com a análise gramatical da palavra. Quem estuda teologia hoje tem fontes, assim, tem recursos que, certamente, quem estudou 10, 20 anos atrás, teve bastante dificuldade. Hoje mesmo... Tinha que passar horas numa biblioteca, talvez, né? Não, os estudantes ali, ensino médio, fundamental, antigamente, você tinha que fazer uma pesquisa. Era horrível, você tinha que ir numa biblioteca, pública, enfim. Então, você hoje tem realmente recursos que facilitam, que viabilizam. Hoje você consegue, por exemplo, às vezes, por causa do nosso corre-corre, no dia a dia, às vezes você consegue pegar uma mensagem, um estudo bíblico, colocar ali em MP3, coloca no teu carro, enquanto você está dirigindo, você está ali estudando também, ao mesmo tempo, você consegue gravar a mensagem e ouvir para poder aprender mais um pouco, fazer as notações. Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela está, de fato, a nosso serviço, né? E a gente precisa parar um pouquinho com essa coisa de olhar para o... Porque isso é uma coisa que está muito forte em muitas pessoas dentro do cristianismo, que é do mundo, isso é espiritual, isso é secular, e esquece uma coisa que se chama graça comum, que é aquela graça que Deus derramou sobre toda a criação, que Deus, né? A Bíblia diz que toda boa dádiva procede do Pai das luzes, todos os talentos, todos os dões vêm de Deus. Então, isso está para o nosso serviço, isso está para o nosso crescimento, desenvolvimento, e aquele que sabe usar, vai usar para a glória de Deus. Agora, é claro, as informações, tudo é muito rápido, acontece em curto espaço de tempo. Uma coisa que foi falada pelo pastor Francisco que é muito interessante, informação é diferente de conhecimento. Hoje, as pessoas não sofrem de falta de informações, elas sofrem por excesso de informações, elas não têm tempo de, desculpa, as pessoas, de ruminar mesmo aquela coisa de você olhar, analisar, pesquisar, é tudo muito rápido, não dá tempo para a pessoa fazer uma reflexão. E uma coisa que eu acho bacana é quando você consegue ter o conhecimento, que é analisar as informações, fazer uma crítica e extrair dali um conhecimento, é transformar esse conhecimento na sabedoria ou no produto útil. O que eu faço com isso que eu aprendi? O que eu faço com essa informação que virou conhecimento? Como que eu aplico isso na minha vida? Então, isso é bem interessante. O problema hoje é que o jovem precisa ser orientado de como fazer uso dessas mídias. Porque a pessoa está ali pregando, está dando aula, o adolescente na igreja está lá, entrando no Google, vendo se de fato o que o pastor não falou, é verdadeiro. Você vai, só me permite, porque eu vou pedir para você abordar também um pouco do outro lado, porque você pegou um lado da história, o lado positivo, bacana da história, dessa tecnologia que nos facilita a vida, que nos disponibiliza a informação, permitindo a pesquisa, análise de diferentes bíblias, etc. Mas, essa mesma facilidade que a gente tem, que a gente pega desse conteúdo, a gente tem também para comparar com opiniões diferentes, opiniões, que se contrapõem ao que é dito na Bíblia, outras teorias, e que se a gente não tiver como pegar isso, trabalhar essa informação toda para poder tirar dali a verdade, tirar dali o conteúdo adequado, aí a gente pode descambar. me parece que essa é uma das questões que a gente tem aplicado muito aos jovens hoje, que quando a gente diz que quando os jovens chegam na universidade, especialmente, quando ele se enfrenta a outras teorias diferentes daquela que ele vinha ouvindo da palavra de Deus, ele vai oh oh, oh oh, não, é de fato, a Bíblia não tinha razão. Desculpa. Eu fico, a Bíblia tem sempre razão. É verdade, isso aí. E você falou extremamente interessante pegando a abordagem do Nilson, educador, acho que somos educadores, eu tenho uma frase que eu vi que diz que o auge daquela tecnologia que uma geração encontra, ela é o auge, ou seja, o máximo que essa geração tem é o piso daquela que está vindo. Então, o choque de gerações, ele sempre vai existir, ele sempre vai existir. Só que hoje nós estamos vivendo uma humanidade como nunca existiu antes. Existe maior parte da história da humanidade, o homem andava a cavalo, não andava com o carro, o avião, a tecnologia, a instantaneidade da informação, a relação do virtual com o concreto, que nem chamo de real, porque quando fala real dá a impressão que é concreto, mas o real envolve o virtual e envolve o concreto. É uma discussão que está perpassando toda essa nossa discussão aqui, mas para trazer para um lado mais prático, digamos assim, para o lado mais concreto, você tem o lado da facilidade e você tem o lado também da, digamos assim, da dificuldade em lidar com essas tecnologias, porque elas permitem com que você tenha acesso a uma informação que muitas vezes você não está, digamos assim, preparado para assimilar até de maneira crítica aquela informação. O processo da aprendizagem exige etapas de amadurecimento intelectual. e às vezes os jovens têm acesso a informações até sites impróprios para a idade. Antigamente, os educadores, digamos assim, os pais deixavam a criança vendo a própria televisão achando que aquilo ali poderia estar vendo programas não úteis. Agora, com a facilidade dos vídeos, dos acessos dos sites, eu acho que precisa ter uma formação, uma orientação, como disse o Nilson, eu gosto muito de uma frase, educar não é cortar as asas, é orientar o voo. Então, o potencial da juventude sendo usado da melhor forma possível, porque pode haver um desequilíbrio, eu gosto muito desse exemplo, entre o conhecimento e a ética. E aí, eu vejo que tem Olimpíada de Matemática, eu vejo que tem Olimpíada de Astronomia, mas não tem uma Olimpíada de Ética, por exemplo, você não tem aquela parte que a tecnologia pode, eu não estou dizendo que sequestra, senão fico sendo o inimigo da tecnologia. Não é isso, eu estou aqui com o meu amigo Nilson, nós somos pensadores, equilibrando. E o pensamento crítico é isso que você acabou de fazer, é pensar os elementos positivos e ter a coragem de enfrentar os elementos, não é negativos, elementos que acontecem nessa formação. Contraditórios, Contraditórios, dialéticos, perfeito. Então, é necessário, só para resumir, a geração que nós estamos vivendo é tanto a nova geração como a geração que já está imerta, ele bem colocou, já nasce na tecnologia, mas a outra geração tinha um domínio, por exemplo, da matemática, prova dos nove, prova real, o uso da imaginação, então as gerações podem aprender umas com as outras, exatamente, isso que ele diz, umas com as outras, para eles aprenderem o que a geração anterior conhece, não se escrava da tecnologia, eu ia citaria um episódio de Jornada nas estrelas, a nova geração, não lembro o episódio, que eu achei interessante, que os humanos encontraram uma determinada raça mais avançada, e essa raça era extremamente avançada tecnologicamente, só que eles ainda plantavam, eles ainda escutavam músicas e dançavam, porque eles tinham o entendimento de que só avançar tecnologicamente, você pode esgotar aquilo que a vida tem de mais produtivo, o que a vida tem de mais prazeroso, até conversava com o professor Nilson sobre um pastor, professor presbiteriano, esqueci o nome dele, se é Jonas, ele estava colocando isso, essa utilidade, que às vezes o mercado exige, que é útil, é uma tirania tão grande, que você deixa de viver os prazeres, né, dos momentos, que não são necessariamente uma utilidade, você pode usufruir de outra forma. Eu acho que isso é tão forte e tão real que já hoje em dia frente a essa possível escravidão tecnológica que muitas vezes a gente acaba meio que submetido, já se questiona o tempo para a contemplação, o tempo para conversar olho no olho, a importância do abraço, a importância do toque, a importância da conversa, Fez aniversário, hoje você só bota uma mensagem no Facebook. A gente não pode deixar nada disso para lá. Mas gente, olha só, como vocês podem, como é que, da percepção de vocês, como tudo isso que a gente está falando pode impactar em termos do futuro, do verdadeiro conteúdo da Bíblia, da proclamação da palavra de Deus, do fortalecimento da nossa fé, do conhecimento real da palavra, até que ponto, como que tudo isso pode impactar de uma forma negativa, e depois eu quero também que a gente fale um pouquinho o que a gente precisa fazer para aproveitar mais todos esses instrumentos, para o fortalecimento de todos esses conceitos. Dentro disso que foi colocado, a gente acabou respondendo sobre o uso, por exemplo, da Bíblia eletrônica, culto e tal, eu acabei não perguntando ainda, mas tudo bem, isso, você usa o smartphone, eleva a Bíblia no smartphone, o pastor prega ali, com tablet e o smartphone, e tem gente que acha que isso é fim da casa. Esse conflito de gerações, ele existe até dentro da própria ambiente igreja, não só circularmente falando. É mensagem mesmo, essa que é verdade, há muita religiosidade, muito apego àquilo que não é essencial, o que é essencial? O texto bíblico que está ali, é igual Bíblia, antigamente a Bíblia todas elas eram de capa preta, mudou a capa, mas mudou o conteúdo, não. Agora, eu acho que o único problema é que quem está acostumado a usar, no caso, o smartphone e tal, perde a habilidade de manusear o texto, de na hora, abre em Mateus, porque você digita ali Mateus ou vai lá, aparece tudo ali muito fácil. Então, acho que tem que ter esse cuidado. De repente, um jovem, um adolescente que aprende a manusear apenas de forma eletrônica, ele vai ter dificuldade com a Bíblia escrita mesmo. E um outro dia eu falei isso para um jovem, sabe o que ele me disse? Ele diz assim, mas para que eu preciso dessa habilidade de lidar com a Bíblia escrita? Eu faço lá. E ele marca no smartphone, ele sublinha, ele tira o texto e compartilha. Tudo, 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 tudo. Exatamente isso que o Nilson falou que eu achei interessante. Onde ele estiver, a qualquer momento ele pode abrir o celular ali? O que escraviza, o que liberta. Na verdade, quanto mais instrumentos você tem de controle, acho que ele deveria ler na Bíblia e ler no smartphone. Independente da idade, utilizar os dois instrumentos. E é isso que o espaço sagrado, no caso da igreja, pode proporcionar. Porque se todo mundo ficar escravizado somente numa forma, quando essa forma deixar de existir, vai que tem uma tempestade solar, estou viajando e fica todo mundo sem internet, todo mundo volta e aí ele não vai saber agir de outra forma. E o fato de você ter o livro, eu particularmente gosto muito do livro, de você ter a experiência do livro, tocar, passar, sentir o cheiro, é coisa de intelectual, gostar do livro, comprar livro, eu tenho PDF, PDF, tenho HD, mas não é a mesma coisa. Então, se eu também só ficar no livro e não me abrir para essa nova experiência da tecnologia, dos smartphones, eu também vou me engessar. Você não consegue dialogar com o teu tempo. Exatamente. Então, acho que a gente tem que buscar sempre um equilíbrio, é o que ele falou, um equilíbrio entre eu usar o melhor da tecnologia, usar o melhor das gerações anteriores, que se você ver, tem muita coisa que é passada de geração, porque também tudo é muito novo, existe muito modismo, muita novidade, existem projetos, programas que o próprio tempo, o Cronos vai demonstrar que não vai funcionar. Um exemplo claro disso são as mídias, né? De repente, quando se lançou a televisão, pensou assim, o rádio vai... E não. É, o teatro... Então, quer dizer, você tem várias formas de comunicar, seja rádio, seja internet, e nenhuma acaba com a outra. Pelo contrário, elas acabam somando todas, né? Para poder transmitir de forma dinâmica, né? Mais variada possível, as informações. E isso reflete também a tua pergunta, né? Do... Da mensagem. A mensagem é eterna, né? A mensagem, ela é a mesma. Agora, a forma como ela é apresentada, ela precisa ser contextualizada. Cada pessoa, a cada época, tem sua demanda, tem sua necessidade, e a mensagem, ela precisa estar dentro do contexto em que a pessoa está inserida. Então, você vai ver que na história da igreja, a igreja dialogou com a forma que a sociedade estava vivenciando, com a cultura da época. Você pega, por exemplo, o método de Paulo de evangelização, né? Você pega a forma como Paulo vai trabalhar ali em Atenas, ele usa o conhecimento da filosofia da época, faz uma ponte, ele usa o conhecimento da filosofia como uma plataforma em comum para se criar o diálogo. e a partir dali, ele apresenta o evangelho. Então, qual é a plataforma? É o contexto, é a realidade daquela pessoa que você vai comunicar, que você vai trazer a informação. Jesus usava o espaço, o ambiente para poder pregar, para poder anunciar. Jesus fazia isso, né? De uma forma muito. Se fosse hoje, ele é usado da mesma maneira. É maravilhoso. O apóstolo Paulo, só para comentar, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa e poderosa que ele acompanhou os gregos, os gregos que não o acompanharam. Vamos parar por aqui. Porque ele tinha o conhecimento transcendente, isso mesmo, né? E assim, é isso que vocês acabam de colocar, né? A gente ter atenção à forma, a gente buscar contextualizar. É tão importante, tão importante, porque, na verdade, é isso que vai acabar tocando o coração, né? Fazendo com que esse jovem, essa pessoa hoje, atente para o conteúdo do que a gente está falando. Eu percebo que, muitas vezes, porque a gente se nega a contextualizar, a usar instrumentos, né? Que possam ser os instrumentos que são do dia a dia da juventude, né? Das pessoas mais da época atual, isso se confunde de uma forma errada, mas se confunde com a mensagem, com o conteúdo. E as pessoas, muitas vezes, dizem aquela frase que não tem nada a ver. A Bíblia não é mais para os dias de hoje, ela está ultrapassada, né? Ela era para aqueles tempos e não para esses tempos. Isso é por exemplo. Francisca, eu preciso ir para o intervalo. Eu vou para o intervalo e prometo que eu volto contigo. Tá bom? Vamos lá. O que você acha? Você acha que a teologia no futuro, o ensino da palavra, no futuro, ele está comprometido? Ele pode estar prejudicado por uma questão da forma de apresentação? porque as pessoas não precisarão mais se reunir em igrejas, elas ficarão nas suas próprias casas, só terão culto por internet. O que você acha? Você acha que há essa diluição de fato ou o nosso formato de culto através das igrejas, ele permanecerá para sempre? O que vocês acham? São questões sempre bastante abrangentes, né? Como eu diz, os fenômenos sociais, o próprio tempo, por isso que a história é mestra da vida, né? Vai demonstrar aquilo que realmente vai permanecer. Só que a palavra de Deus é o livro eterno, sempre fala sobre a comunhão, sobre fala de estarmos próximos. Então, como foi bem colocado aqui, existe a forma e existe o conteúdo. E dividimos em três níveis também, que foi a questão do conhecimento da teologia sendo divulgado com essas novas tecnologias, que é um processo que a educação está explorando cada vez mais. tem a questão do próprio conteúdo da teologia em si, que era uma questão que nós poderíamos abordar do jovem, ciente da sua fé, conhecendo as razões da sua fé para o enfrentamento da vida universitária com outras teorias e filosofias que o objetivo da universidade é estimular o debate. Então, ele precisa estar amadurecido intelectualmente. Olha como é rico o ensino da teologia, a teologia em si, debatendo com outras ideias e o resultado, que são as formas de culto. E eu acho que no programa ficou bem claro, dentre os que nós discutimos aqui, é a verdade é eterna, o evangelho é eterno, se recontextualizando a cada desafio. A tecnologia, ela tem que ser um facilitador, mas ela nunca pode tirar, roubar, usurpar aquilo que é essencial. Por exemplo, o contato, o estar junto. você pode muito bem usar um e-mail, um zap para comunicar, para falar alguma coisa, mas você não pode se privar desse contato, desse tete-a-tete. Igreja é a comunidade, é a assembleia, é a reunião. A própria palavra eclésia é o chamado para fora para formar uma assembleia. Então, não tem como formar uma assembleia dentro de casa assistindo um culto pelo YouTube, sei lá, às vezes tem tempo real a transmissão. Igreja é estar junto, é partilhar, é partir o pão, é tomar do cálice, é orar, é sentir a dor do outro. Essa relação, essa convivência, ela não pode ser retirada, ela não pode ser usurpada por causa do que, ah, não, eu mesmo ouço as minhas pregações, eu mesmo, né, fico com o meu cálicezinho e o meu pão na hora que está falando lá no rádio. E nada substitui, né, o momento de você estar ali naquele ambiente de culto com os irmãos, você poder ouvir uma palavra ali naquele momento, você ouve em casa também, mas você estar na igreja, naquele ambiente de culto, é uma... É indispensável. É indispensável. É indispensável. Nilson, você tocou num ponto que eu não queria deixar para lá, não, porque eu acho que é bacana a gente voltar um pouquinho para ele. Quando a gente foi para o intervalo, você me disse assim, não, mas pera lá, esse negócio da contextualização também tem que ver, porque às vezes o conteúdo, né, a essência do conteúdo na hora da contextualização, ele se perde, né, e eu estava dizendo para você, ah, erro da conta, não da matemática. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é um ponto bacana, aí a gente não pode deixar passar. Por exemplo, essa questão de a gente formar igreja pensando apenas em atingir um único público, né, uma igreja de jovem, né, uma igreja para adolescentes, uma igreja... A gente esquece que igreja é família. E às vezes a gente, na tentativa de atender uma determinada demanda, uma determinada necessidade de uma faixa etária, de um determinado grupo, a gente investe pesado naquilo que atrai um determinado grupo, não se preocupando com aquilo que é certo, mas aquilo que dá certo. Ou seja, uma igreja pragmática, uma igreja que visa resultado. Então, o que nós encontramos hoje, na maioria das igrejas que vão surgindo, é essa coisa do marketing, essa coisa de uma gestão, né, voltada exatamente para atender como se fosse um supermercado, como se fosse, né, a igreja, um grande supermercado onde você tem diversos setores que a pessoa, ela vai ali e extrai aquilo que ela precisa. E quando você vê um público maior, por exemplo, qual é o público que nós queremos atingir? Então, você investe naquele setor de uma forma muito mais pesada. E esquece que, muitas das vezes, o jovem, ele precisa ser contemplado dentro da sua realidade, mas ele precisa ter identidade, ele precisa fincar raízes, ele precisa ter uma identidade cristã e não estar na igreja como se fosse um clube. Vamos fazer um culto muito show, muito animado, a check-nice, joga fumaça. Aí bota... Está entendendo? A gente cria um ambiente de entretenimento que a gente consegue segurar por um tempo. As pessoas pulam, sacodem e daqui a pouco, quando elas partem para o dia a dia, para a vida, para a realidade, o enfrentamento numa universidade, onde ele vai dar de cara com filosofia, com realidades realmente que vão chocar, ela não está preparada porque a igreja ficou... Não sabe argumentar. Ao invés de ela alimentar ovelha, ela ficou fazendo entretenimento. E isso que é complicado. É isso que ele colocou e dentro da nossa discussão e muito bem colocado, é a questão de você viver um holograma, você vive ali uma não realidade, quando na verdade a coenonia te prepara para a vida. O evangelho te prepara para a vida. Então você fica como se fosse numa atmosfera, como ele colocou, voltada para os esforços humanos de concentrar pessoas. Você falou, o certo é a matemática, né? Eu gosto de uma frase que... É a conta. O erro era da conta, né? E não da matemática. Mas o erro da conta é quando você fica adaptando, né? Tem uma frase atribuída ao espetagórico que dizem assim, os números não mentem, mas pessoas mentirosas usam números. É isso aí. Então, é o que diz, o que está por trás, ele falou de um esforço antropocêntrico, né? Sim, sim, é um esforço antropocêntrico. É do... Exato, né? De colocar o prazer... Exatamente, do homem querer é fazer, dar certo. E quando, na verdade, nós temos que nos submeter ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia, porque ela é o livro que não passa? Porque ela é um conhecimento revelado, divino, sobrenatural. E a gente falava no século XVI, né? A imprensa surge, a tecnologia surgiu, Lutero não combinou com Lutemberg. É verdade. A Mila foi a santa conspiração de Deus. Mas utilizou fortemente a tecnologia, né? Exatamente. Alexandre o Grande, quando difundiu o grego, ele permitiu que, quando Paulo mandasse as cartas, encontrou um mundo unificado com uma língua única. Ou seja, é Deus que governa a história. É Deus que está no controle de toda a história. Então, temos que buscar, como ele bem colocou, nós temos que buscar em Deus, através de coisas que nunca vão ser substituídas. A mensagem, a exposição bíblica da palavra de Deus, o momento da oração, que é o essencial. O essencial. Uma coisa muito interessante, que às vezes a gente tenta criar um cristianismo muito assim, sabe, shop center, meio Papai Noel, para atender o público mais jovem. E essa falta de uma coisa, às vezes, séria, né? De formação. E isso é culpa das igrejas, muitas das vezes, de ter escolas bíblicas dominicais fracas, professores mal preparados, né? Falta de realmente discussões sérias. É porque o Cortella, Sérgio Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, ele fala muito sobre essa questão de que a igreja, a escola deixou de ser o centro do saber. Ela não é mais o único lugar que se você quer aprender, você vai até ela, não é ali, você vai ter a informação. Hoje você tem a informação extremamente de várias formas, de várias maneiras. e o jovem hoje na igreja, numa igreja que não consegue trabalhar um jovem preparando para o mundo, esse jovem, ao mesmo que quando ele começar a ir para a universidade, quando ele começar a estudar, ele vai ter uma sensação de que foi enganado ou de que perdeu tempo na igreja. Eu tenho alguma dificuldade, às vezes, de raciocinar em coisas assim, né? Como a gente fala, há coisas seculares e coisas que não são seculares, que são cristãs, religiosas, etc. Porque, para mim, é isso mesmo. O evangelho é para o mundo, é para o nosso relacionamento, é para o nosso dia a dia, é para essa aplicação. Eu aqui, agora, com você, com o outro. Senão, não faz sentido. O evangelho, que seja só para cima do monte ou só voltado para mim mesmo, no sentido, ele é muito pobre. E permite, por que a sociedade, não sociedade, a igreja em si, e tem essa dificuldade, às vezes, de lidar com o mundo em si? Porque, logo no início do cristianismo, havia uma filosofia chamada gnosticismo, que era uma coisa assim, bem esotérica, que misturava, né? Conceitos cristãos, judaicos, como também filosóficos, de religiões orientais, em que os princípios eram, o que é espiritual é bom e o que é material é ruim? Então, começou-se a pensar, né? De que espiritualidade é uma coisa extremamente divorciada da vida secular. Tanto é que isso, a igreja combateu, mas penetrou, por exemplo, na igreja na Idade Média, onde você ser espiritual é você se recolher aos monastérios, é você se afastar do mundo. Isso permanece no cristianismo, no protestantismo, isso é do mundo, isso é secular, não, isso é espiritual. Tipo, você se divertir é uma coisa secular, mas você ir para o templo é uma coisa... Enquanto, na verdade, a mensagem cristã e a mensagem protestante resgatada pelos reformadores é quer comais, quer bebais, tudo você deve fazer para a glória de Deus. Então você vai trabalhar, você vai fazer faculdade, o cristão tem que se envolver com ciência, com produção, com arte, ele precisa oferecer coisas boas. Agora, nós acabamos nos abstendo de se envolver e aí a gente fica criticando, às vezes, aquilo que é produzido por pessoas que não são cristãs, que são produzidos com boa qualidade, a gente fica demonizando, porque a gente não consegue se envolver e fazer melhor ou fazer pelo menos com qualidade que seja aplaudido pelas pessoas que estão lá fora. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Com certeza. E aí, só completando a exposição dele que toca muito nessa questão, então, perdeu espaço, né? Então, na verdade, o cristianismo perdeu um espaço que era dele por vocação, por gênese. É o espaço cristão, a totalidade do conhecimento. A partir do momento que se absteve e tem coisas com qualidade e coisas extremamente nefastas, né? Você vê que na Europa, você vê o processo de secularização, esfriamento das igrejas, os jovens sendo cooptados por esses grupos extremistas, são o que? Jovens desacreditados, né? Sem ideologia. Sem ideologia e tal. Então, o cristianismo, nesse sentido, deixou um vazio e o coração do homem foi preenchido, entre aspas, pelo artifício do inimigo. Nada que discussões como essa nos ajudam a nos reorientar para aquilo que é o evangelho puro e simples, né? Não vamos abrir mão das coisas que, feitas por Deus, permitidas por Deus que o homem criasse e desenvolvesse sejam taxadas como coisas do diabo. E entregando para ele ferramentas preciosas. Que ele deu primeiro para nós. Que ele deu primeiro para nós. Que ele deu primeiro para nós, né? Eu vou para o intervalo, depois eu faço o comentário que eu quero fazer. Vamos lá, intervalo. Isso aí, a gente aqui no propósito, né? De fazer você refletir sobre o futuro da teologia no mundo, né? A gente que acaba abrindo mão, muitas vezes, das coisas que Deus nos dá achando que são do diabo e deixa ele ficar usando as ferramentas e a gente perde espaço. O meu comentário era de que a gente precisa prestar atenção como, por exemplo, o povo islâmico, né? Os islâmicos radicais têm usado as tecnologias para difundir o mal e formar, né? Adeptos e pessoas aí seguindo essa religião e provocando coisas horrorosas no mundo como um todo. Domingo, aliás, no sábado, eu estava passeando lá em Copacabana, essa questão de Olimpíadas e tudo. Gente, me chamou muita atenção de ver uma estratégia que é usada, sempre foi utilizada pelos cristãos evangélicos, especialmente, na divulgação da palavra, né? São aqueles movimentos de evangelização, folheto, abordagem, etc. Olha, mas assim, pode pensar aí no que vocês quiserem, religiões, etc., seitas e tal, todo mundo usando a mesma estratégia, inclusive os islâmicos, né? Que estavam lá com o negocinho de eu amo Jesus, aí você ia lá e eles aqui, né? Falando do islamismo, ou seja, a gente tem que usar para o reino de Deus, né? Muitíssimo obrigada pela presença, participação e possibilidade dessa reflexão hoje aqui. Sua mensagem final. É, quero agradecer, né? Por oportunidade, mandar um abraço também para os meus alunos lá da FITE e para a minha igreja presbiteriana de Marechal Hermes e a minha mensagem final é faça o melhor, mas não faça o melhor para competir com os outros, faça o melhor em relação a você. É tudo o que você pode produzir, é o melhor que você pode fazer, seja no estudo, seja na igreja, produza o melhor, entendendo o que você está produzindo para Deus. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Essa é a mensagem cristã, né? Quer com mais, quer bebais, né? Tudo você deve fazer para a glória de Deus. Estude a Bíblia, leia, faça a faculdade, pense como que Deus pode te usar como instrumento e seja o melhor, não em competição, mas o melhor que você pode dar de si mesmo. Deixa ele te usar. Deixa ele te usar. Também agradecer a oportunidade de estar aqui, o professor Nilson, com você, Celeste, para mim é uma grata oportunidade que eu possa estar sempre fazendo parte desse debate, porque acho muito importante e também colocar isso, não existe sabedoria, nem conhecimento, nem inteligência contra o Senhor. O Senhor está no comando de todas as coisas, que nós possamos buscar no evangelho puro e simples do Senhor, todas as ferramentas necessárias para enfrentar que cada geração que foi vitoriosa buscou nesse evangelho eterno, no próprio Senhor, no próprio poder do Espírito Santo, os instrumentos para vencer todos os desafios. E se as tecnologias estão sendo disponibilizadas agora, vamos usá-las, no fortalecimento do conhecimento da palavra e no fortalecimento da nossa fé. Amém. Obrigadíssima. E, cabeça para cima, terminando e termina sempre com boa música e hoje quem canta para a gente é o Diego Nobre abençoando nossas vidas. Obrigadíssima, Diego, pela sua presença aqui conosco. É um privilégio, uma alegria estar participando e receber essa grandiosa sabedoria, conhecimento e formação. Amém, amém, amém. É contigo agora. Canta para a gente. Canta para a gente. Não, amém. Canta para a gente. Canta para a gente. Amém. Sumido por teu fogo, submerso em adoração, era cego e hoje posso ver, cumpre em mim o teu querer, teu instrumento quero ser, totalmente dependente sou. Constrangido pelo teu amor, ao teu lado sou especial, simplesmente um adorador, quero mais e mais do teu amor, me achegar a ti Senhor. No santo dos santos adorar, derrama tua glória.